Como mudar qualquer coisa na sua vida? Como mudar qualquer coisa na sua vida? Tem uma frase da Louise Hay que diz o seguinte Quando eu tenho um problema, eu não procuro solucionar esse problema Eu procuro mudar meus pensamentos Quando eu mudo meus pensamentos, os problemas se resolvem Tudo que a gente conversa aqui é a base de tudo que acontece nas nossas vidas É nossa mente, aquilo que a gente pensa Então, qualquer mudança que você quiser fazer é uma mudança de pensamento Mas como assim, Fabrício? Como assim uma mudança de pensamento? Uma mudança de autoconceito Uma mudança de autoconceito ou uma mudança de conceito geral Se não for aplicada exatamente para você O que seria uma mudança de autoconceito, por exemplo Eu normalmente falo sobre isso Uma vez que eu fui fazer uma live Que falava sobre ansiedade e coisas do tipo E uma pessoa fala assim Eu sou a rainha da ansiedade Eu sou a rainha da ansiedade O que que poderia Enquanto ela tivesse esse conceito Eu sou a rainha Não é nem eu sou ansiosa Que já seria um conceito ruim Mas quando fala eu sou a rainha Você ainda coloca isso em um nível muito maior Para acontecer a mudança Para ela mudar esse cenário Ela teria que ter um autoconceito diferente Então isso serve Quando eu falo autoconceito Aquilo que você tem sobre você Mas a sua visão sobre o mundo O conceito que você tem sobre dinheiro O conceito que você tem sobre relacionamento O conceito que você tem sobre saúde Tudo isso impacta na sua vida Como você provavelmente sabe Se você já acompanha há algum tempo Eu tenho uma ferramenta Que usa de reprogramação subliminar Para mudar exatamente o seu autoconceito E eu quero mostrar aqui para você No computador O conteúdo de algumas dessas reprogramações Para você entender exatamente na prática Isso que eu estou te dizendo E também se fizer sentido para você Se você ainda não tem essas reprogramações Porque que essa semana É uma excelente oportunidade Para você adquiri-las Mas independente disso Eu quero que você entenda O conceito aqui O que eu realmente quero dizer Com essa mudança de autoconceito Então olha só Aqui na tela do meu computador Então olha só Aqui é um mapa mental Onde tem várias Praticamente todas as reprogramações Que eu já fiz Inclusive algumas pessoais Algumas aqui para objetivos específicos E o combo Tem um combo de reprogramações Que são essas três reprogramações Para esses três objetivos Para aumentar a autoconfiança E poder pessoal Para eliminar a procrastinação E para vencer aqui Crenças limitantes sobre o dinheiro Então olha só Aqui as frases Para você entender Exatamente o que eu quero te dizer Então Aqui tem algumas Estratégias Vamos dizer assim Diferentes Tem aqui Aformações Que é você transformar A afirmação em uma pergunta Frases E assim vai Então por exemplo aqui Autoconfiança E poder pessoal Então olha Por que a cada dia Que passa Você se sente mais E mais autoconfiante E aí Importante Dizer isso Quando coloca aqui Você É porque eu estou falando Quando você Ouve essa reprogramação Você ouve Eu falando para você E isso funciona muito bem Algumas pessoas Têm dúvida Ah mas deve ser Eu falando Eu Eu sou assim Ou você falando Você é assim Bom se for você falando Você fala eu Se você ouvir alguém falando A pessoa fala você Beleza Então Por que a cada dia Que passa Você se sente mais E mais autoconfiante Por que a cada dia Você se sente mais Segurança absoluta Por que você confia Tanto em sua Própria capacidade Por que uma pessoa Com tanta garra e força Por que é tão determinada Por que se sente com tanto prestígio Por que é tão competente Por que é merecedora Por que o seu poder pessoal É infinito Por que sua autoestima é elevada Aqui ó Por que nunca desiste Do que é importante Então o que que é isso aqui Mudança de autoconceito Você se acha Uma pessoa ali com baixo poder pessoal Não sente autoconfiança Não se sente capaz De fazer muitas coisas Mas quando você Ouve isso daqui Por que você confia Tanto em sua própria capacidade Esse conceito muda A partir de quando você vai Ouvindo isso O seu conceito muda Então não vou mostrar Todos aqui Só por uma questão de tempo Mas vou te mostrar exemplos Aqui ó Relacionado aqui A procrastinação Por que é maravilhoso Você começar e terminar Absolutamente tudo Que seja importante Para você Por que você tem Tanto entusiasmo Para iniciar e cumprir Suas metas Por que você tem Tanta animação Em qualquer atividade Por que é maravilhoso Você já ter se livrado Então você mudou o conceito Antes eu procrastinava Agora eu já mudei Por que você sente Tanto prazer Em fazer o que precisa Ser feito Então quando você Procrastina É porque aquilo Que você quer fazer Existe na sua mente Alguma associação Negativa ali E aqui com relação A crenças limitantes Sobre dinheiro Aqui são dois Aos diferentes Com objetivos diferentes O primeiro Realmente para quebrar Crenças limitantes E o outro Para fazer uma mudança Mais completa mesmo Então aqui ó Por que sente Que o dinheiro É uma energia Maravilhosa e divina Então isso aqui Especialmente para pessoas Que ouviram Que o dinheiro é sujo Coisa do tipo Por que você entende Que ganhar dinheiro É fácil e natural Por que você sente Que nasceu Para ser feliz E prosperar Por que se sente A vontade A investir bem Por que admira As pessoas Verdadeiramente ricas Por que sente Que tem todo o direito De prosperar Por que é digna Merecedora De prosperar Então aqui Algumas Algumas das afirmações Olha só Algumas frases aqui Existem provisões Limitadas E elas vêm até você De infinitas fontes Agora você é uma pessoa Que aceita E recebe bênçãos Com facilidade E está aberta E propensa a receber Grande quantidade de dinheiro Na vida Olha essa Você paga suas contas Com amor e alegria A abundância flui Livremente Através de você Então são aqui Várias frases Aqui no ciclo 2 Tem algumas Inclusive aqui Mais fortes Por exemplo Por que agora Você ganha dinheiro Com tanta facilidade Então no primeiro áudio Era por que você sente Que é fácil Agora não Por que você ganha Com tanta facilidade Por que você se sente A vontade De ser respeitado E admirado Pelas pessoas Então é uma mudança De conceito Ainda mais forte Está certo Então Então você entendeu O que é uma mudança De autoconceito Tudo o que eu mostrei Para você É exatamente isso Ah eu sou uma pessoa Que procrastina Mude o seu autoconceito Não Eu sou uma pessoa Que faz tudo Que precisa ser feito Eu sou determinado Eu tenho disposição No caso de autoconfiança Eu sou autoconfiante A cada dia Eu me sinto mais confiante Eu sou muito capaz Esse tipo de coisa Com relação a crenças Sobre dinheiro Aquilo que eu te mostrei Dinheiro É uma energia Maravilhosa e divina E assim vai Tudo é uma mudança De autoconceito Mas qual que é a questão Quando você quer mudar O seu conceito Assim De forma Primeiro que a maioria Das pessoas nem sabem Como que isso Você pode mudar isso Outras Tentam usar E Assim Muitas Muitas Até conseguem Não muitas Algumas até conseguem Usando somente Afirmações Por exemplo Mas se você acompanhou A maratona Da reprogramação subliminar Eu expliquei Por que Que o método subliminar É a forma mais simples Disso Porque quando você Começa a falar Por exemplo Você tem uma crença De que você não é capaz Você começa a falar Que você é capaz Que você é muito bom Que você é isso Muitas vezes você nem consegue Falar E quando você usa Um método desse Ouvindo o áudio Tudo fica mais simples E mais fácil Por que que eu estou falando Aqui para você Quando eu fiz o lançamento Da segunda versão Então agora a gente Está na segunda versão Das reprogramações subliminárias Então Todos esses Esses áudios Que são feitos Relacionados a isso aqui Autoconfiança Poder pessoal Procrastinação E crenças limitantes Foi completamente reformulado Mas não teve Quando eu fiz Ele não teve uma alteração No valor Mas chegou o tempo Já tem algum tempo Que foi feito Chegou o momento De fazer uma alteração No valor Uma mudança de lote Isso vai acontecer Aí depende Quando você está Assistindo esse vídeo Isso vai acontecer Agora dia 7 Dia 7 de agosto Sexta-feira É o último dia Onde você vai poder Adquirir as reprogramações Aí você pode Adquirir cada uma delas Aqui individualmente Essas que eu te mostrei Ou você pode Adquirir também o combo O valor dos dois Vai subir Então se isso aqui Fez sentido para você Tem um link aqui abaixo Clica nesse link Se inscreva Antes que o preço suba Mesmo o preço Subindo Vai compensar Com certeza vai Eu posso te garantir Que o valor que é investido Enfim É muito Muito menor Do que O valor que você recebe Do que A transformação Que você recebe Mas não faz sentido Você ter que pagar 100, 200, 300 reais Mais caro Depois Se você pode Pagar um valor Menor agora Então Clica no link Aqui abaixo Conheça lá Se fizer sentido Se inscreva Beleza? Coloca aqui para mim O que que é Como que você entende Essa questão de autoconceito Como que é isso Como que é isso para você Se você já conseguiu Fazer mudanças Com relação ao que você Pensa sobre si mesmo Coloca aqui para mim Eu gosto muito de saber O que que você acha Aqui da nossa conversa Beleza? É isso Forte abraço Até o próximo vídeo